Glória, glória a Deus, dizer a todos, nação brasileira, o Brasil não está quebrado. Guardem isso, frisem isso, querem quebrar o Brasil, mas ele não está quebrado. Vou falar aí, eu quero dizer a todos qual é o maior problema, qual é o maior problema da senhora, do presidente Jair Bolsonaro. Já falo, mas antes, deixa eu chamar a atenção a algo aqui para todos. Observem agora o que está acontecendo no Congresso, que é a votação para os próximos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Observem que são todos amiguinhos, povo, nação, todos amiguinhos. Esse papo de esquerda e direita é uma grande mentira. Olha aí, vê os candidatos, de um lado o Arthur Lira, do outro lado Baleia Rossi, um é do PP, o outro é do PMDB. Se tem esquerda e direita, cadê o candidato da esquerda? Cadê o candidato da esquerda? Cadê isso? Está todo mundo junto, irmão. Está todo mundo junto. Diz que o Arthur Lira é o candidato do Jair Bolsonaro. Tá bom. E o Baleia Rossi? Não é? Ele também não é? O PMDB é cheio de cadeira do governo? Eles não são? São todos amigos. Parem de discutir sobre isso. Agora vamos para o que é mais importante. Nação brasileira. Lembrando a todos, me lembra aí, eu vou falar do auxílio emergencial também, da importância do auxílio emergencial, porque dinheiro é o que mais tem. Se o Brasil está quebrado, meu irmãozão, por que o salário dos parlamentares, do ministro do Supremo Tribunal Federal é tão alto? Por que depois das eleições eles aumentam os seus salários? Observa aí o que aconteceu agora há pouco tempo aí com o prefeito de São Paulo. Ele aumentou o seu salário. Mal entrou, já aumentou o salário. Está quebrado? O Brasil está quebrado? Está quebrado só se for para o povo, né? A desigualdade social. É tudo para a minoria e o povão sofrendo muito. Está repreendido em nome do seu Jesus. Presidente Jair Bolsonaro, o grande problema é que V. Exª acredita 100% em Paulo Guedes. Esse é o problema. Paulo Guedes é um grande vilão da nação, presidente. Isso é um dos grandes problemas, né? Eu estou colocando aqui, ó, Paulo Guedes é um dos grandes vilões dessa nação. Entra, presidente, com uma auditoria da dívida pública emergencial. Faz agora, entra com a auditoria da dívida pública. Revogue, presidente, a reforma do teto que parou o país durante 20 anos. Se não tem investimento, se não coloca investimento, como é que vai ter emprego? Como é que vai deixar de investir, presidente? Temos que investir na nação, revogação da reforma do teto. Faça isso. Pare de acreditar 100% em Paulo Guedes. E pare também de dizer que não sabe nada de economia. Se não sabe, então estuda. Então aprende. Para de confiar 100% num cara que está entregando a nação toda. Está entregando a nação brasileira toda. Está repreendida em nome do seu Jesus. Automaticamente, duas soluções rápidas, rápidas do problema da nação. Primeiro que não está quebrado. Segundo, soluções rápidas para a nação. Auditoria da dívida pública já. Depois, revogue a reforma do teto. E aí você vai ver. Vamos ver se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Se está sobrando ou se não está sobrando dinheiro. Agora, a observação maior. A observação maior é a questão da fome. Dinheiro tem. Se está com milhões de pessoas desempregadas, como é que vai ficar esse mês a comida no lares de mais de 60 milhões de brasileiros? Como é que vai ficar isso, presidente? Como é que vai ficar isso, presidente? O auxílio emergencial tem que permanecer enquanto não tiver soluções reais e verdadeiras do emprego, presidente. Isso é de extrema importância. Pare de acreditar em Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes, preste atenção nisso, hein? Vai acabar derrubando vossa excelência. Vale isso aí. Pare de confiar, presidente. Maldito é o homem que confia no homem. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Glória a Deus, no Criador, no Rei. Estou falando de religião, não, hein? Quero falar bem para todos aqui, deixar bem claro. Religião, meu irmãozão. Esqueçam religião. Estou falando é de amor. Pior coisa que tem dentro do Congresso Nacional, só para repetir nesse vídeo aqui, ó. Bancada evangélica. De Deus não tem nada. Está repreendido. Sim, em nome do Senhor Jesus. Amo vocês. O Brasil não está quebrado. O Brasil tem solução. O Brasil é uma grande potência. O problema é que Paulo Guedes trabalha para os Estados Unidos e quer entregar tudo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amo vocês. Amo vocês. Fé, esperança e amor. O Brasil vai ser uma grande potência. E daqui vai sair o grande avivamento. Toda honra, toda glória seja dada. Observem que são todos amiguinhos. Povo, nação, todos amiguinhos. Esse papo de esquerda e direita é uma grande mentira. Olha aí, ó. Vê os candidatos. De um lado, o Arthur Lira. Do outro lado, Baleia Rossi. Um é do PP. O outro é do PMDB. Se tem esquerda e direita, cadê o candidato da esquerda? Cadê o candidato da esquerda? Cadê isso? Está todo mundo junto, irmão. Está todo mundo junto. Diz que o Arthur Lira é o candidato do Jair Bolsonaro. Tá bom. E o Baleia Rossi? Não é? Ele também não é? O PMDB cheio de cadeira do governo. Eles não são? São todos amigos. Parem de discutir sobre isso. Agora vamos para o que é mais importante. Nação brasileira. Lembrando a todos. Me lembra aí. Eu vou falar do auxílio emergencial também. Da importância do auxílio emergencial. Porque dinheiro é o que mais tem. Se o Brasil está quebrado, meu irmãozão, por que o salário dos parlamentares, do ministro do Supremo Tribunal Federal é tão alto? Por que depois das eleições eles aumentam os seus salários? Observa aí o que aconteceu agora há pouco tempo aí com o prefeito de São Paulo. Ele aumentou o seu salário. Mal entrou, já aumentou o salário. Está quebrado? O Brasil está quebrado? Está quebrado só se for para o povo, né? A desigualdade social. É tudo para a minoria e o povão sofrendo muito. Está arrepreendido em nome do seu Jesus. Presidente Jair Bolsonaro, o grande problema é que Vossa Excelência acredita 100% em Paulo Guedes. Esse é o problema. Paulo Guedes é um grande vilão da nação, presidente. Isso é um dos grandes problemas, né? Eu estou colocando aqui, ó. Paulo Guedes é um dos grandes vilões dessa nação. Entra, presidente, com uma auditoria da dívida pública emergencial. Faz agora. Entra com a auditoria da dívida pública. Revogue, presidente, a reforma do teto que parou o país durante 20 anos. Se não tem investimento, se não coloca investimento, como é que vai ter emprego? Como é que vai deixar de investir, presidente? Temos que investir na nação. Revogação da reforma do teto. Faça isso. Pare de acreditar 100% em Paulo Guedes. E pare também de dizer que não sabe nada de economia. Se não sabe, então estuda. Então aprende. Pare de confiar 100% num cara que está entregando a nação toda. Está entregando a nação brasileira toda. Está arrepreendida em nome do seu Jesus. Automaticamente. Duas soluções rápidas. Rápidas do problema da nação. Primeiro que não está quebrado. Segundo, soluções rápidas para a nação. Auditoria da dívida pública já. Depois, revogue a reforma do teto. E aí você vai ver. Vamos ver se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Se está sobrando ou se não está sobrando dinheiro. Agora, a observação maior. A observação maior é a questão da fome. Dinheiro tem. Se está com milhões de pessoas desempregadas, como é que vai ficar esse mês a comida no lares de mais de 60 milhões de brasileiros? Como é que vai ficar isso, presidente? Como é que vai ficar isso, presidente? O auxílio emergencial tem que permanecer enquanto não tiver soluções reais e verdadeiras do emprego, presidente. Isso é de extrema importância. Pare de acreditar em Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes, preste atenção nisso, hein? Vai acabar derrubando Vossa Excelência. Guarda isso aí. Pare de confiar, presidente. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Glória a Deus, no Criador, no Rei. Estou falando de religião não, hein? Quero falar bem para todos aqui, deixar bem claro. Religião, meu irmãozão. Esqueçam religião. Estou falando é de amor. Pior coisa que tem dentro do Congresso Nacional, só para repetir nesse vídeo aqui, ó. Bancada evangélica. De Deus não tem nada. Está arrepreendido em nome do Senhor Jesus. Amo vocês. O Brasil não está quebrado. O Brasil tem solução. O Brasil é uma grande potência. O problema é que Paulo Guedes trabalha para os Estados Unidos e quer entregar tudo. Está arrepreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amo vocês. Amo vocês. Fé, esperança e amor. O Brasil vai ser uma grande potência. E daqui vai sair o grande avivamento. Toda honra, toda glória seja dada.